Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane Lima. Eu tenho cabelo castanho escuro, mais ou menos na altura dos ombros, e hoje estou vestindo uma calça e uma blusa nas cores verdes. Estou em um cenário que lembra um pouco uma sala de aula. No meu lado direito, nós temos um quadro branco, onde está escrito o nome da nossa aula, que é tabelas e gráficos. A parede atrás de mim tem as cores cinzas e azul. E temos também algumas prateleiras com alguns objetos e uma mesa na minha frente, onde eu coloco alguns dos meus materiais. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver e ler as informações que os gráficos e as tabelas podem trazer para a gente. Vamos lá? Vocês já ouviram falar em tabelas e gráficos? Aposto que sim. As tabelas são utilizadas em diversas situações do nosso dia a dia. Vocês conhecem o calendário? Aqueles de folhinha que geralmente recebemos no início do ano? Então, é um exemplo de uma tabela. Vamos dar uma olhada em um calendário? Esse é o calendário do mês de setembro do ano de 2021. Aqui, eu estou demonstrando para vocês as linhas. Vocês percebem que as linhas são as semanas que o mês de setembro tem? Olhem, o mês de setembro começa na quarta-feira, no dia primeiro. E aí, a segunda semana começa no domingo, no dia 5, e vai até o dia 11, no sábado. Em cada linha, nós temos uma semana do mês de setembro. Nas colunas, nós temos os dias da semana. Vamos ver. No domingo, nós temos o dia 5, 12, 19 e 26. Então, todos esses dias cairão no domingo. Todos os outros dias estão em cada coluna. Estão vendo? Por exemplo, dia 6, 13, 20, 27, cairão na segunda-feira. Então, quando a gente precisa encontrar em que dia da semana aquela data cairá, nós precisamos olhar na linha e depois na coluna e ver qual dia da semana. Eu quero saber em que dia da semana o aniversário de uma amiga muito especial vai cair. Ela faz aniversário no dia 24 de setembro. Eu peguei, olhei aonde está o número 24, em que linha está o número 24. E depois, eu fui olhar lá na coluna para ver qual dia da semana o dia 24 cairá. E o dia 24 de setembro cairá em uma sexta-feira. Nós podemos encontrar tabelas de várias coisas. Eu trouxe um exemplo de uma tabela que demonstra os preços de uma cantina. Vamos ver? Aqui, nós temos a tabela de valores da cantina do clube. Nas linhas, nós temos os itens que são vendidos na cantina. E nas colunas, os produtos e os preços. Por exemplo, o salgado custa R$ 4,00. O biscoito, R$ 3,00. O refrigerante, R$ 2,00. E o suco, R$ 1,00. Já os gráficos são representações onde podemos ver as informações de uma maneira mais fácil. Existem diversos tipos de gráficos. Mas hoje, nós vamos ver os gráficos de colunas simples. A Thalita queria saber qual a comida preferida da sua família. E aí, ela começou a perguntar no grupo para saber quem gostava de cada comida. E aí, ela fez um gráfico para ficar mais fácil de visualizarmos as informações. Vamos ver? O título desse gráfico é Comida Preferida da Família Silva. A Thalita representou em gráfico os votos que cada pessoa da sua família votou. Percebam que só de olhar, a gente já consegue ver qual a comida teve mais votos e foi estrogonofe. Eu nem preciso olhar quantos votos teve. Eu já vejo que estrogonofe venceu. E na sua casa, se você fizesse essa votação, qual seria a comida preferida? Na página 61 do nosso material Rio Educa, nós encontramos algumas atividades que falam sobre o assunto que estamos tratando na aula de hoje. Espere a orientação do seu professor e sua professora. E na hora de realizar as atividades, com certeza você vai se lembrar da nossa aula de hoje. Em uma aula online, eu fiz uma votação com os meus alunos. Eu queria saber quais temas eles se interessavam mais para poder tratar nas outras aulas. E aí, eles falaram um monte de opções. Eu separei quatro temas que eles mais falaram e resolvemos fazer uma votação. Vamos ver quais são esses temas? Nessa turma, temos 25 alunos e cada um votou em apenas uma opção de tema. Na hora que a gente estava na aula online, eu fiz algumas anotações em meu caderno. Eu queria registrar isso em um gráfico e em uma tabela. Mas a minha internet não colaborou. Ficou caindo toda hora. E aí, eu não consegui completar as informações nem do gráfico e nem da tabela. E para isso, eu vou precisar da sua ajuda. Você pode me ajudar? Primeiro, nós temos a tabela. Anotei apenas os números de votos para animais e reciclagem. Acabei não colocando a quantidade de votos que plantas e sistema solar tiveram. Agora, vamos ver o gráfico. Eu consegui representar apenas os votos para o tema planta e sistema solar. E agora, como vou saber qual tema vencedor? Eu tive uma ideia. Nós vamos completar as informações do gráfico na tabela e da tabela no gráfico. Vamos lá? Vamos começar fazendo a leitura da tabela para completar o gráfico. Na primeira coluna da tabela, temos os temas. E na segunda, a quantidade de votos. Vamos completar o gráfico com a quantidade de votos que o tema animais recebeu. Cada quadradinho vai representar um voto. E quantos votos o tema animais teve? Lá na tabela, nós temos oito. Então, o tema animais teve oito votos. Agora, nós vamos completar quantos votos o tema reciclagem recebeu. Quantos votos o tema reciclagem recebeu? É só dar uma olhada lá na tabela. Isso, nove votos. Então, vou colocar um quadradinho para representar cada voto. Agora, nós vamos fazer o inverso. Nós vamos completar a tabela a partir das informações do gráfico. Estão faltando os números de votos dos temas plantas e sistema solar. Só que nós já temos essas informações lá no gráfico. Quantos votos o tema plantas recebeu? Vamos contar cada quadradinho que tem no gráfico? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, o tema plantas recebeu cinco votos. E agora, vamos contar quantos votos o sistema solar recebeu? Um, dois, três. Sabemos que o sistema solar recebeu três votos. Agora, vamos responder algumas perguntas a partir das informações do gráfico e da tabela? Qual foi o tema mais votado? Vamos lá. A gente pode olhar no gráfico ou na tabela. Os dois trazem as mesmas informações. Qual foi o tema mais votado? Se a gente for olhar o gráfico, nós precisamos ver qual tem mais quadradinhos. Qual tema tem mais quadradinhos? Isso é o tema reciclagem. E se a gente for olhar na tabela, a gente vai olhar qual número é o maior. E aí? Qual tema recebeu mais votos? É a reciclagem. Então, nós sabemos que o tema mais votado foi reciclagem. Através das informações do gráfico e da tabela, nós conseguimos colher mais informações. Querem ver só? Agora, nós vamos responder qual tema recebeu menos voto. Qual foi o tema menos votado? Se a gente analisar primeiro o gráfico, nós precisamos analisar qual tem menos quadradinhos, que é o que recebeu menos voto. E aí? Isso é o sistema solar. Ele recebeu apenas três votos. E também podemos ver essa informação lá na tabela. E aí? Qual tema recebeu menos voto? Isso, o sistema solar. Então, o tema menos votado foi sistema solar. Vamos continuar lendo as informações do gráfico e da tabela? Algum tema recebeu a mesma quantidade de votos? Vamos ver. Algum tema tem a mesma quantidade de votos? A gente pode olhar isso no gráfico e na tabela. Não. Nenhum tema recebeu a mesma quantidade de votos. Como os alunos são apaixonados por esses temas, nós decidimos que vamos falar sobre cada tema em uma semana. E aí, nós resolvemos que o tema mais votado será trabalhado na primeira semana e assim sucessivamente, a partir da quantidade de votos. E para descobrir qual tema será trabalhado em cada semana, eu vou precisar da ajuda de vocês. Vamos lá? Na primeira semana, nós vamos trabalhar o tema que teve mais votos, que foi reciclagem. Na segunda semana, vamos trabalhar o tema animais, que teve oito votos. Na terceira semana, nós vamos trabalhar o tema plantas, que teve cinco votos. E na última semana, vamos trabalhar o tema sistema solar, que teve três votos. Na aula de hoje, nós vimos como é importante saber ler as informações de tabelas e gráficos. Nós conseguimos ajudar a turma e saber quais os temas serão trabalhados em cada semana. Mas antes de me despedir, eu quero deixar um desafio para vocês. Desafio. Os alunos gostaram tanto dessa ideia de votação e decidiram fazer uma pesquisa para descobrir quais são as brincadeiras preferidas da turma. Observe a tabela abaixo e responda. Brincadeiras. Pega-pega, que recebeu oito votos. Pique-esconde, que recebeu dez votos. E pular-corda, recebeu sete votos. Qual foi a brincadeira mais votada? Qual foi a brincadeira menos votada? Quantos votos a brincadeira pega-pega recebeu a mais que pular-corda? Eu tenho certeza que vocês vão acertar todas essas perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou ficando por aqui, mas aguardo vocês para próximas aulas. Beijos e tchau, tchau!